Olá, amores e amoras! Bem-vindos aqui no canal Andréia, apaixonada por animais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que me perguntam todos os dias aqui no YouTube, através das lives e lá no Facebook. Antes de começar a falar, eu já te convido, você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir, compartilhar muito com seus amigos nas redes sociais, no zap, clicar nas notificações para o YouTube te avisar quando eu posto vídeos novos, quer conversar comigo, eu amo bater papo. Aqui embaixo tem o meu Facebook, é só você enviar o convite, que é o Facebook do canal. E se você gosta do meu trabalho, se você gosta de mim, você que diz que é meu fã, você diz que é meu fã, quantas pessoas falam que são meus fãs, mas até agora eu não recebi sua carta. Até agora você não me enviou uma cartinha. Cadê você? Cadê vocês que falam direto comigo, que são meus fãs, que me amam? Então, aqui embaixo está a minha caixa postal para você enviar carta, cartões, desenho, presente. E você que tem lojas, quiser fazer parceria com o canal, também está aqui embaixo. Então, pessoal, a pergunta é essa, sobre calopsita, calopsita, macho, só os calopsitas machos que vão assobiar, Andréia. Porque eu comprei uma calopsita, Andréia, a calopsita já está com seis meses, mas ela só berra, ela só grita. Ai, Andréia, ai, eu vou devolver. Ai, Andréia, eu vou trocar. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando isso porque eu já conversei com várias pessoas, principalmente lá no Facebook, que eu atendo de segunda a segunda, pessoas que falavam que iam devolver a ave, trocar, porque a ave não assoviava. E ainda teve outros que falaram assim, ai, não assovia igual as suas. Os seus assoviam. Eu pensei que o meu ia assoviar. Ei, pera lá, os meus são os meus, os seus são os seus, os deles são os deles. Cada calopsita tem sua personalidade, seu jeito. Eu tenho cinco calopsitas, cada uma diferente do outro. Então, como eu já falei várias vezes, eu repito, não é porque a minha calopsita faz isso ou aquilo, que a sua vai fazer, ou que o do vizinho ali vai fazer. Cada uma vai fazer de um jeito. Mas, você tem que ficar ciente disso. Você não pode trazer uma ave para casa achando que ela é controlada. Igual o controle remoto, que você programa a televisão, que você, na TV a cabo, que você programa. Não! Calopsita não tem como você programar. Entende? Não tem como. Umas vão ser mais amorosas, outras vão ser mais carinhóis, outras não vão ser, outras vão ser super ariscas, outras vão assoviar muito, outras não vão. Não vão, não vão principalmente se for fêmea. Se você comprou uma calopsita, fêmea, e ela só berra e ela só grita, mas você comprou, ela é sua. Ela ama você. Você sabia disso? Você sabia que essa calopsita que você pensa em se desfazer dela, essa calopsita que você quer trocar, sabia que essa calopsita ama você? Mesmo, talvez, se ela não dê a cabecinha para você fazer carinho, mesmo, talvez, se ela não venha no seu ombro. Mas sabia que essa calopsita ama você? Ama você. Imagina, se põe no lugar, se você fosse rejeitado por alguém que você ama. Você ama alguém e essa pessoa te trocasse por outra coisa, ou por outra pessoa. Você ia ficar feliz? Não, é verdade. Claro que não. Então, se ponha no lugar da ave. A ave não é uma ave. A ave é uma vida. Tem sentimentos também, gente. A ave não é um objeto que você coloca para lá e para cá e não sente nada porque é um objeto. Não. A ave é um ser vivo. Precisa ser amada, ser respeitada. Então, esse vídeo é para isso. Para as pessoas que pensam que, ai, porque a minha calopsita não assovia, eu vou me desfazer dela. Fala, ai, não, Andréia. Eu quero um que cante. Eu quero um que assovia. Eu já conversei com pessoas que estavam batendo nessa tecla. Eu quero uma calopsita que assovia. A minha tem que assoviar. Ai, tem que assoviar. Não, não gosto dessa. Essa aqui não assovia. Gente, se você não gosta daquela, você não gosta de nenhuma. Me desculpe. Estou sendo sincera. Já falei para vocês que esse canal aqui não é para falar o que vocês querem ouvir. Mas é o que vocês precisam ouvir. Uma pessoa que não gosta de uma ave porque a ave não assovia, ela não gosta de ave nenhuma. Ela não tem que ter ave nenhuma. Ela não tem que ter animal nenhum. Entendeu? Não é para ter. Para quê? Ai, não. Eu só gosto de calopsita que assovia. Se não assoviar, não serve. Você tem que aprender. Você tem que aprender a amar os animais que você não sabe. Porque quando a gente ama os animais, ele pode berrar o dia inteiro. Gritar, fazer cocô na casa o dia inteiro. Fazer barulho no nosso ouvido o dia inteiro. Porque a gente vai falar amor da mamãe. Mamãe te ama. Mamãe te ama. Seu lindo, sua linda. Quem ama faz isso. Quem não ama, vai reclamar. Vai descartar. Vai se descartar do animal como se o animal fosse um objeto. Bem, é lamentável, gente. Mas isso é real. Eu estou fazendo esse vídeo porque não foi uma, nem duas, nem três pessoas, não. Principalmente no Facebook. Conversei já com bastante pessoas que acham que as calopsitas são todas iguais. Programada. Você já vai comprar, você já vai programar. Quero uma calopsita mansa. Que assovia muito. Que fica o tempo inteiro no meu ombro, no meu dedo. A pessoa pensa que pode programar. Mero engano de quem pensa assim. Calopsita tem personalidade. Você que tem várias em casa, você sabe o que eu estou falando, né? Cada uma tem um jeito. Então, para essas pessoas que pensam que calopsita é uma coisa programada, que vai ser igual as minhas, ou igual do fulano, ou igual do outro, do outro, você está muito enganado. Você precisa aprender muito sobre calopsita, hein? Muito mesmo. Quando você entender de calopsita, você vai ver o quanto esses animais são fascinantes, o quanto eles são apaixonantes, o quanto eles são incríveis e inteligentes. E também como eles têm personalidades diferentes, muito diferentes mesmo, uma da outra. Você pode ter certeza disso. Então, meus amigos, vocês que não fazem isso, que vocês não dão, não trocam, não emprestam suas calopsitas igual a mim, de jeito nenhum, eu vou dizer para vocês, nós somos felizardos e sabermos amar esses bichinhos incríveis e por receber o amor deles também. Eles são demais, na verdade. Eu amo calopsitas. Amo, eu tenho cinco. Eu quero ter dez calopsitas, ainda faltam cinco. Mas eu vou ter. E agora vão ser cinco meninas, gente. Cinco meninos que eu já tenho, agora vão... Tem que vir cinco meninas bem barulhentas, bem gritalhonas, porque eu sei que elas não vão assoviar igual eles. Eu já sei, já estou ciente de tudo. Então, vai ser eles se assovendo de um lado, elas gritando do outro e eu babando do outro. Meus bebês lindos. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo completo. Ainda não é inscrito no canal. Gente, você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreve aí, gente. Se inscreve aí. Curte aqui. Compartilha muito com seus amigos. Redes sociais. Exato também, hein, gente. Quer conversar comigo ou o Facebook está aqui embaixo? Quer enviar uma carta, como eu já falei no começo, cadê meus fãs? Meus fãs que falam tanto que me amam, que é o meu canal, que eu ajudo tanto. Cadê sua carta? Até hoje eu estou esperando a sua carta. Até hoje eu estou esperando a sua carta. Então, via logo, envia, tá bom? Sua carta, seu cartão, seu desenho, seu presente e parcerias também são sempre bem-vindas, tá bom? Beijo. Minha caixa postal está aqui embaixo. Beijo, 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 beijo.